Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês como fazer o chocotone recheado. Eu vou fazer um recheio para vocês de ninho com morango, vai ficar uma delícia, viu? E vamos aproveitar essa safra aí de morango e vamos fazer receita com morango. E vocês que ainda não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se vocês gostaram dessa receita e acham que vai ajudar outras pessoas, compartilhe também esse vídeo. Hoje já somos mais de 2 mil inscritos, fico muito feliz, agradeço cada um de vocês. Também fico muito feliz de eu estar podendo ajudar vocês aí de alguma forma. E vamos ganhar bastante dinheiro aí com os nossos chocotones. O Natal falta 3 meses para chegar o Natal, então já vamos começar a divulgar aí o nosso trabalho. Vamos tirar umas fotos bonitas para poder estar postando, porque a foto também é muito importante para chamar a atenção dos clientes, para poder nos procurar. Então, bora lá para a receita? Então vamos lá começar o nosso recheio. Vocês vão colocar uma caixinha de leite condensado, 100 ml de creme de leite, uma colher de sopa de glucose. Ó, essa glucose, que nem eu gosto de usar ela, porque ela não deixa cristalizar o recheio e ela dá durabilidade. Só que nesse caso, como eu vou fazer de morango, então não tem como ser uma validade maior. Será a validade de 2 dias aí, que terá esse chocotone que a gente vai fazer. Só que além disso, ela deixa assim o recheio bem cremoso. Fica uma coisa bem, bem legal, entende? E vamos colocar também uma colher de margarina. E vamos acrescentar também 5 colheres de leite em pó. Daí vamos mexer tudo isso daqui, ó. Aqui, ó, a gente tá fazendo um brigadeiro de... de ninho, né? Que vocês são acostumados a falar. Ó, aqui ele já levantou fervura já, ó. Não vou mexer por muito tempo. Só um pouquinho só, só pra dar uma cozinhada aqui no leite condensado. Porque eu não preciso de um recheio aí duro não, tá? É um recheio mais molinho mesmo que eu quero. Ó. Ó, pegou fervura, mexi bem pouquinho e já tá pronto. Tá, ó. Ó, já apaguei o fogo, continuo mexendo. Vou colocar aqui no prato pra esfriar, tá bom? Vou cobrir aqui, ó, com um plástico filme. Daí você coloca bem assim certinho. E em contato, ó, com o brigadeiro, tá? Daí agora eu vou levar pra geladeira. Ó, prontinho. Vou levar pra geladeira pra esfriar. Então... Então vamos lá, ó. O recheio de leite em pó que a gente fez já tá frio já, ó. Já esfriou. Já cortei aqui os morangos, ó, em pedacinho. Eu vou deixar eles aqui. Vou pegar o panetone. Ó, eu fui comprar o panetone e eu não achei o panetone de 500 gramas. Então eu comprei esse aqui mesmo, que é de 400 gramas. De 500 gramas eles é mais larguinho. Esse daqui é um pouquinho mais estreito. Daí, ó, vou abrir aqui. Ó, tirei toda a casca dele. Deixa eu pegar uma base aqui, ó. Colocar uma base aqui nele. Aqui tá um pouquinho amassadinho, mas a gente dá uma ajeitadinha assim. Que ele volta. E aí, primeiramente, a gente vai cortar aqui, ó, o topo deles. Cortou o topo dele, ó. Ó, cortei. Tá vendo? Ó, a espessura que eu cortei. Daí, vamos reservar aqui. E aqui no meio, a gente vai tirar. Ó, peguei um prato aqui. Daí, vamos tirar esse meinho dele aqui. Não vou tirar muito embaixo, porque senão ele vai ficar sem a base dele, tá? Tá? Ó, tirei aqui o miúlo dele, ó. Ó, saiu isso daqui de panetone. Agora, eu vou deixar ele separado aqui. E vou pegar aquele recheio que a gente fez. Ó, como que tá a textura dele, ó. Ó, eu vou pôr um pouquinho aqui. Pegar metade desse recheio que a gente fez, tá? Que eu acho que já dá pra rechear o nosso chocotone. Vou pegar aqui, ó, esses morangos. E vou misturar aqui, ó. Misturou? Vamos voltar aqui pro chocotone. E vamos colocar aqui dentro. Vou colocar aqui em cima também, pra grudar aquela outra parte que a gente cortou, tá bom? Ó, passei em cima aqui da base. Daí eu vou vir com aquele outro pedaço que a gente cortou, ver onde certinho é onde cortou. Daí a gente vai encaixar de novo essa outra parte, ó. Ele vai ficar aqui encaixadinho. Ó, dá uma apertadinha. E tá aí, ó. Ó, como que ficou. Já tá recheado. Agora a gente vai banhar ele, tá bom? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, ó. Esse recheio que a gente fez, ficou bem mole. Não dá pra enrolar ele, certo? Tipo assim, não ficou tão mole, mas não tem condições, ó, de você enrolar ele. Então, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Que eu já fiz esses três aqui, ó. E vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Ele tá mole. O que que você vai fazer? Deixa eu tirar esses que estão prontos pra cá. Vocês vão pegar essa massa aqui, ó. Que ela tá mole. Vocês vão incorporar ele aqui, ó. No leite em pó. Daí vai tentar ir incorporando, ó. O leite em pó nessa massa aqui. Que é o nosso brigadeiro que a gente já fez. Só que ele tá no ponto mole. Isso serve até uma dica pra vocês. Que às vezes acontece, né. A gente faz um doce. Acaba não dando ponto. Daí vocês vêm aqui, ó. Incorporando aqui no leite em pó. Ó. E ele já vai pegando o formato. Olha a diferença já, ó. Ainda ele tá meio mole. Ó. Você abre ele. Joga aqui de novo no leite em pó. E vai incorporando ele aqui, ó. No leite em pó. Ó. Já viu que ele foi ficando já firme, ó. Vem aqui. E aí, ó. Já dá pra você... Ó. Agora ele já não tá mais grudando na mão, ó. Daí você vem enrolando. Ó que dica legal aí pra vocês, hein. E agora ficou meio grandinho, né. Vamos tirar um pouquinho desse excesso aqui. Que ficou muito grande. Daí a gente, ó. Faz a bolinha. Passa no leite em pó. Aí, ó. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado, ó. Dessa dica aí, ó. Agora chegou a hora da gente banhar o nosso chocotone. Aqui, ó. Eu tô com o chocolate fracionado, derretido. E eu vou pincelar ele, viu? Ó, pincelou ele todinho. Daí vem aqui, ó. Com uma espátula. Tira o excesso. Tá aqui a faca, ó, por baixo. Pra não ter perigo dele grudar aqui, tá? Nessa base. Hoje, como tá frio, então o chocolate tá endurecendo bem rápido. Ó, já tá solto. Não tem problema, tá? E agora eu vou esperar ele dar uma secadinha e já volto. Ó, ele já tá seco aqui, ó. Vou tirar essas beiradinhas aqui dele. Vem cortando com a tesoura mesmo, ó. Vou dar uma limpadinha aqui nessa base, tá? Pra transferir ele. Porque essa daqui tá muito grande. Tá aqui, ó. Já limpei a base dele. Tá limpinho. Daí aqui, ó. Eu derreti chocolate branco. Fracionado, tá? Daí agora eu vou pegar esse chocolate e vou colocar dentro desse saquinho. Saquinho comum mesmo, tá? Ó, de solofane. Daí ó, vou jogar um pouco desse chocolate aqui por cima. Vou pegar o meu saquinho, vou cortar a pontinha, ó, com a tesoura. Daí eu vou vir jogando esse chocolate aqui e deixar do jeito que eu quero. E aí vocês vão decorando aí da maneira que vocês achar melhor, tá? Eu acho que fica bem legal fazendo assim. Ah, enquanto isso, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Esses panetones aqui que sobrou, ou vocês comem, ou então vocês podem fazer cone trufado com eles. Pensa a delícia que deve ficar, esse cone aí de panetone. E também dá pra vocês fazer panetone no pote, tá? Então fica aí essas três dicas. Ou come, ou faz cone trufado, ou então vocês fazem chocotone no pote. Ó, agora a gente vai decorar ele aqui em cima, tá? Deixei aqui, ó, reservado uns morangos. E aqui também tá o... Os brigadeiros de leite ninho que a gente fez. Daí, ó, vou colocar uns morangos aqui. Aproveitar que ainda o chocolate tá um pouco molhado. Ó, como o chocolate aqui já secou, eu vou passar esse morango aqui, ó, no chocolate e vou grudar. E tá pronto aqui, ó, nosso chocotone, ó. Chocotone de leite ninho com morango. Eu já vou, daqui a pouquinho, ó, já vou pegar e já vou cortar ele pra vocês verem como que ficou, tá bom? Aí no morango, se vocês quiserem jogar açúcar de confeiteiro ou a impalpável, passar um, fazer uma cisquinha assim de chocolate, aí fica a critério de vocês. Eu vou jogar esse glitter aqui, tá, ó. Daí fica a critério de vocês. Daqui a pouquinho eu vou cortar ele pra vocês verem como que ficou, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, agora eu vou cortar aqui, ó, um pedaço pra vocês verem. Ó, como que ficou aqui por dentro, ó. Gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final. Espero muito que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Esse vídeo que eu fiz aí com bastante carinho aí pra vocês. Pois o Natal já tá chegando, parece que tá longe, mas não. Falta apenas três meses, então já vamos começar a divulgar aí o nosso trabalho pra poder já abrir a nossa agenda aí de encomendas. Se Deus quiser, vamos ganhar bastante dinheiro aí nesse Natal com nossos chocotones trufados. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. O preço de venda aí que vocês podem estar vendendo pode variar de cidade pra cidade. Mas eu dou aí uma faixa de uns 60 até 80 reais pra vocês que estão vendendo esses chocotones. Ó, eu não embalei eles, mas vocês podem colocar eles dentro de uma caixinha. Tem umas caixinhas que são, tipo umas caixinhas assim, umas caixinhas transparentes. Vocês colocam, colocam um laço em cima. Vai ficar bem legal aí um produto aí de qualidade e que vai chamar bastante atenção. Então, meu, muito obrigada aí pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.